Olá, eu vou fazer agora uma receita que se chama joelho, na realidade é um enroladinho de presunto e queijo. Vou agora pegar um bowl e colocar a farinha de trigo, misturá-la com uma colher rasa de açúcar e eu vou misturar essa parte aqui, que são os secos, ao óleo. Enquanto isso, eu vou deixar esse fermento aqui dissolvendo um pouquinho aqui nesse bowl, fermento biológico e um pouco desse leite que está morno. O fermento começa a crescer aqui nesse leite, vou colocar mais um pouco aqui de fermento, misturando bem aqui. Agora aqui no bowl eu vou adicionar o restante da farinha de trigo, misturando bem e nessa massa eu já posso adicionar o fermento. Ela ainda está líquida, vou adicionar um pouco mais de farinha de trigo. Terminando aqui o restante da farinha, misturei bem agora e eu vou deixar essa massa descansar por alguns minutos, ela vai crescer um pouco por conta do fermento biológico. Eu tenho aqui a massa que descansou, vou abrir essa massa agora para poder colocar o recheio. Você abre essa massa no tamanho de um retângulo e aí você coloca o recheio, que é presunto picado e um pouco de queijo picado. Vai colocar até a metade aqui e aí você começa a enrolar. Dá uma achatadinha nele aqui e você vai pincelar um pouco de gema. Pode colocar aqui um pouco de gema por cima. Agora eu vou deixar descansar por mais 15 minutos e aí vou levar ao forno por 30 minutos a 180 graus. E aqui está pronta uma apresentação do joelho. Em outras partes do Brasil eu chamo esse preparo de enroladinho italiano, pão recheado. Apure os sentidos e bom apetite! E aí